Música Talvez se eu vivesse só dentro do jiu-jitsu Eu ia demorar muito Ainda mais que você sabe que nesse meio Que tem ego pra caralho Aí nego nunca vai dar o braço a torcer que o outro é melhor Qual que é o problema, Bray? Eu tava lá em São Paulo, fui lá no Fab, fiquei o dia inteiro Depois eu fui lá no Celcinho O Celcinho me explicou, a academia aqui eu faço assim Isso aqui eu faço assim E é isso, Bray E quando ele vem aqui, ele vem me perguntar as coisas Pô, só se a gente fosse burro, né? E cara, você assumiu ali Uma academia grande Com uma responsabilidade grande E fez uma transformação, né? A partir do momento que você assumiu aquilo ali E aí eu vou falar sobre isso Porque assim Como que essa responsabilidade bate pra você? Porque talvez tenha sido ali Um momento Porra, que pesa Assim, porra Eu tenho que agora representar esse negócio Sim Então, quando eu peguei a academia ali O Jiu já tava fora O Vitor já tava indo embora E me incomodava muito Uma das coisas que sempre me incomodou É nego tirar o Rio de Janeiro Depois daquele boom que a gente teve no Jiu Jitsu E tirar o Rio de Janeiro como Fosse a sobra Isso em tudo, nego fala assim O Rio tá quebrado, isso me incomoda pra caralho Me incomodava muito quando eu fui morar nos Estados Unidos Eu falava, ah, lifestyle, Califórnia O Califórnia é o caralho Esse lifestyle que vocês tão vivendo aqui era o nosso lá do Rio É verdade, cê sabe A gente é a mesma geração Sabe disso, módulo, caramba Esse aqui, se explode aqui, o resto do mundo É quem vai conhecer, para, irmão O Rio de Janeiro é diferente Goste ou não goste, essa porra aqui é diferente Né Então, eu falei assim, caralho, eu vou pegar a academia O que que eu gostava Da academia, o lifestyle O que que tem a ver com o lifestyle do Rio de Janeiro É surf Pô, é surf O surf tem tudo a ver com o Jiu Jitsu As coisas que eu gosto Era o que tinha naquela época A galera se misturava Eu achava isso do caralho Sim E quando eu peguei a academia Eu queria muito resgatar essas coisas Eu queria integrar marcas Ao meu business Que refletissem o seu lifestyle Igual você faz com a tua marca Sim Eu achava isso do caralho Você é quem tem visão O cara que não tem isso É porra, tá nos luzes atrasado E aí, tipo Foi quando eu fui correr atrás da Ruca Foi quando eu fui Como é que conta essa história da Ruca aí Porque você tem contato com o fundador, né É, então Essa história foi o seguinte Quando eu peguei a academia A academia tava toda detonada, né Tatando, caramba E aí, através do Oswaldo Do Marco Cavalcantes Que são lá da River Que tem loja, né O cara falou assim pra mim Porra, o representante Vai tá aqui no Rio, brother E você não tem vontade Você falou que quer fazer uma lojinha Lá no espaço que você tem Eu só tinha ideia, né, brother Tinha ideia Eu tinha um investidor Um cara que foi meu padrinho Que é meu irmão Que é um cara que me ajuda E que acreditou mais em mim Toda minha vida Todo meu primeiro campeonato fora Esse cara foi um anjo Que apareceu na minha vida E hoje é o meu melhor amigo E a gente é completamente diferente, né, cara E é a pessoa que cuida de Cara, que sempre me mostra o caminho Que a gente troca ideia Que a gente troca energia Que a gente troca pensamento Todo dia eu aprendo alguma coisa Sabe aquele cara foda Você olha pro cara Cara, esse cara é foda Mas pode falar que não é à toa Posso, pô Roberto Monteiro O cara, o CEO da Petro Rio Esse é um cara Eu conheci ele Quando ele chegou na academia Ele era faixa branca Aluno particular do Jiu Jiu Meu irmão, vi a transformação Que o Jiu Jiu fez com esse cara Esse cara é muito grato ao Jiu Jitsu E o Jiu Jitsu E através disso Ele ajudou inúmeras pessoas E ajuda inúmeras pessoas Meu irmão O Flávio Canto Pode falar dele também É apaixonado pelo cara Porque ele sabe O quanto esse esporte É transformador, né Então, meu irmão Não tem como Eu só tô onde eu tô Graças a esse cara André Eu só aceitei a academia Porque esse cara Avalizou Ele falou assim Meu irmão É você Eu tenho certeza É você Vai na minha Dessa porra eu entendo Vai na minha Eu só aceitei Porque eu confio muito Nesse cara E esse cara Me fez Me colocou no lugar Que eu tô hoje De conhecer pessoas Que eu tô hoje Através do Jiu Jitsu Que nunca eu tinha Aí ele fala assim Não, quem se colocou Não, eu falei Não, eu te dei uma oportunidade E você abraçou a oportunidade Isso é uma coisa muito importante Porque as oportunidades Elas vêm Como a gente realmente Enxerga e abraça E a gente não pode esquecer nunca O que a gente passou De onde a gente saiu E ser grato Uma vez É importante eu falar isso aqui Que uma vez eu li uma parada Que é a mais pura verdade Né, cara É Agradecer Você agradece O cara ali do carro Que tá guardando o teu carro Você fala assim Obrigadão, irmão Toma aqui e dá desconto Obrigado Agora, gratidão É quando você olha Pra uma pessoa dessa E você lembra Tudo que ela fez Por você Então quando eu olho Pra ele Quando eu olho Pro Durinho Que é meu amigo Que já fez várias paradas Pra mim Quando eu peguei a academia Ele e o Cavaca Vieram pra cá Abri a academia Assim, me cobrar um centavo E tem outro Vários caras Então Tipo, isso pra mim Eu nunca vou esquecer Na minha vida, André Nunca vou esquecer Isso é muito importante Falar Eu gostava da marca Pra caramba E eu só uso o que eu gosto André O que eu acho bonito Tu pode me dar Se eu não acho bonito Eu não vou usar, brother Pode me dar dinheiro Aí tu fala assim Ah, não acredito Juro, brother Eu só uso o que eu gosto Compra amarradão Junto a grana pra comprar E o caramba Eu compro amarradão Mas eu só uso Se tu me ver usando É porque eu gosto Da parada mesmo, irmão Ah, eu vou te dar Dez mil pra tu usar Essa parada aqui Não uso, irmão Não gosto E não vendo Porque, caralho Se eu não gosto Como é que eu vou ter tesão Pra vender uma parada Que eu não gosto Como é que eu vou vender A porra de uma xícara Que eu acho feia pra você Né? Aí tu, porra Mas eu vou fazer isso aqui Daí dá pra entender De onde vem o gosto Do negócio, né, cara? Então é isso Então, tipo Eu lembro que o cara da Ruka Chamava Gustavo Goldman Hoje em dia ele é o cara da Hurley E nem tá mais na Ruka, tá? A Ruka hoje Todo mundo sabe Foi comprada pela Board Riders, né? O Tenor ainda tinha uma participação Hoje em dia não tem mais participação nenhuma Eu vou ser muito honesto contigo Acho que a Ruka no Brasil É muito mal trabalhada Você vê lá nos Estados Unidos Como é que era No Japão Sim Como é que é Nos países Pô, Nova Ibra Você foi pro Vasco E eu acho que na América Latina É muito caída Você vê, não tem uma loja física Da Ruka no Brasil Não tem em São Paulo Não tem no Rio Como, né, cara? É uma das coisas que eu sempre briguei E esse garoto foi Que era o cara responsável E foi o cara conhecer E aí ele chegou lá na minha academia Olhou o tatame tudo fodido A salinha onde que eu ia fazer Lá o escritório A loja Tudo fodido Eu falei, irmão A parada vai ser o seguinte Vou botar o melhor tatame do mundo Nessa porra aqui A lojinha assim Eu quero isso aqui assim Ah Só que eu já tinha combinado De ligar pro Durinho Que ele ia estar O Durinho já era patrocinado O Durinho era colado no patch No patch tenor E o Durinho? Como é que você Como é que você criou Essa conexão com o Durinho? Garoto A gente ficou cinco dias Em São Vicente Numa fazenda Com todos os filiados Da Zenith Aí o Cavaca Chamou o Eudurinho Aí tinham dois períodos De treino, caramba Aí o Cavaca Por que você acha Que ele chamou? Pô, eu conheço o Cavaca Desde quando ele era Faixa Branca, né, bro? O Gigi me levava pra Santos Lá Tinha integração Lá na época Que era do Elcio Figueiredo Que era a melhor equipe De São Paulo Os 500 anos Que saiu o Léo Nogueira Fábio Romão Mesmo muitos caras A galera de Santos Era sinistra Tinha o Teco Só tinha nego brabo Era a equipe mais sinistra De São Paulo Chamava integração Tá? Que era de Santos Eu lembro que era No Clube Estrela Hoje em dia eu não sei Eu perdi contato, né, cara E o Gigi levava a gente pra lá Enfim E aí eu conheci o Cavaca Numa dessas Aí o Cavaca Virou a checkmate E aí ele foi seguir As coisas dele Mas a gente sempre Teve uma conexão Fazia merda Ele brigava Eu falava Pô, tá brigando Por causa do negócio de bandeira Pra até retardar Daqui a pouco Tu tá em outra bandeira E a gente, né E aí, pux Mas a gente nunca Perdeu o contato Sempre continuou Com essa amizade Com esse relacionamento Caramba E todas as coisas Que ele fazia Ele sempre me chamava Ele sempre falou assim Pra mim Meu irmão Tô um cara que tem Muito potencial Além de saber Jiu-jitsu Pra caramba Você é um cara Comunicativo Caramba Eu sempre te quero Perto de mim E aí Ele me levou Uma vez Ele fez um camp Aqui em Niterói Onde ele trouxe Os alunos dele Num hotel A gente levou Eu levei uns amigos E foi muito maneiro E aí teve esse camp Da Zenit Em São Vicente E aí ele falou assim Porra Vou te apresentar O teu irmão O maluco Te separaram No berço dele Aí eu cheguei lá Era o Durinho Eu conhecia Mas eu achava Até ele cheio de marra Na época Pô, maluco cheio de marra Maluco poderoso Pra caralho Nem foi amor A primeira vista Tipo assim Tudo que Tu é igual ao cara Outro dia Eu tava com o preparador físico dele O Fernandinho Ele falou assim Meu irmão Cês são igualzinhos Você tampar A vista Que parece que eu tô falando com ele De ser zoeira De não sei o que De ter essa porra de coração Eu me identifico Com essa porra de semelhante É verdade mesmo E a amizade É muita admiração Né Bro Sim Tu admira Tu tem o teu amigo Mas tu admira Alguma parada nele Né Bro O cara é trabalhador Pra caralho É brabo pra caralho É sangue bom pra caralho Tem todos os pré-requisitos De um cara foda Sabe Tipo assim É um cara que eu admiro pra caramba E tem uma relação Sinistra Uma conexão absurda Com o cara assim Bro E aí foi o seguinte Eu falei pra ele Pô, liguei pra ele Falei Pô, Durinho O maluco da Ruka Tá vindo aqui E os caras do Brasil Nem conheciam A galera lá Nem conhecia ninguém Né Porque é uma multimarca Caralho Tem Ruka Rock Você tem não sei o que E aí nego não conhecia Aí meu camarada falou Pô, ele é amigo De uma maior galera Aí eu falei Durinho, o cara vai lá Eu vou fazer uma chamada De vídeo Imagina O maluco vai vir Você vai falar Caralho O cara fechou comigo Na hora Eu lembro Não, lógico Vamos botar uma lojinha aqui E não sei o que E a partir daí Surgiu Uma amizade minha Com esse garoto Que é o Gustavo Gold Que tá na Rune E o cara sempre me deu Uma moral E o caramba Aí o Everaldo Tem o negócio da Ruka O meu é mais a parte De loja Assim, né cara E foi graças a isso Começou o pontapé inicial daí Mas eu sempre fui fã Do Pet Tenor Assim, eu acho O cara com muito style Né cara Que era inteligente Puta do bom gosto Que visualizou Surf Luta Moda Arte Arte Aí eu falo Caralho, esse cara é o cara Era tudo que eu queria E aí tipo Ter conseguido Botar a marca do cara Sabe Tipo Isso me deu um monte De problemas Mas isso é outra história Mas depois Ficou tudo solucionado Né cara Que nego achou que Puta Por causa da associação Não é Porque a gente tá tampando Eu falei Não, tô agregando valor A nossa marca Né cara E foi Acabou que foi isso mesmo O Fábio teve a oportunidade De conhecer ele também Se amarrou no cara Isso E aí Foi isso Então tipo Aconteceu De eu conseguir Através disso E foi mais uma vez O Durinho Tá ali O meu amigo Oswaldo Marco Que me deu uma moral Me apresentou esse Gustavo E a gente tá até hoje É legal Eu quero uma 4 Mas agora eu tô indo pra Miami E eu quero muito conversar Com o Tenore lá Que agora ele tá com a marca dele E vamos ver né Eu acredito muito nisso Aí cara Eu acho que tem tudo a ver Com o Jiu Jitsu Uma marca maneira Um lifestyle né E eu também botei o café Layback lá na academia Você sabe Porque eu tive a oportunidade De morar em Floripa E graças ao Jiu Jitsu Eu fui treinar com os caras Aí eu conheci o Fih Que era sócio do Pedro Barros Que me apresentou Esses moleques todos E aí tá na Austrália Ele Meu irmão Vamos botar o café aí Eu falei Cara tudo a ver A minha academia com o Layback E é isso né Impressionante como você Isso aconteceu muito comigo Às vezes eu falo né cara E até o Miltinho Fala muito disso né Eu falo assim Quando a gente Imagina uma coisa Mentaliza muito Aquele negócio Como um sonho Que a gente tem né E obviamente O que separa isso De concretizar cara É o caminho Que eu acho que o Jiu Jitsu Ensina muito né É persistência Resiliência né cara Pra você chegar Naquele objetivo Porque vai acontecer Vai acontecer Como que aconteceu Como que eu tenho que imaginar O Miltinho fala Eu criei Assim Você Realmente Você imagina E vai acontecer É isso Você vai ter que seguir os passos Que não são fáceis Não Claro que não Você contou a história da Ruka aqui Então assim Não foi nada Do jeito que você quis E outra coisa Eu vou te falar Sabe quem me deu a ideia disso Quando eu peguei a academia O Roberto Tá aí o Roberto de novo Ele falou assim Você não gosta da Ruka Porra Bota a Ruka aqui cara Faz uma loja da Ruka Olha o visão do cara Sim Aí eu É mesmo Mas foi A ideia foi dele Do cara Porque ele sabe Que eu era apaixonado Pela marca Pô Pelo estilo do cara Eu acho que É aquilo Tu tem que usar Você tem que vestir Você tem que fazer O que E quando você faz isso Numa porra que você é apaixonado Você demonstra isso A parada fluido Aí vem a grana Exatamente Entendeu ou não Aí vem a grana Sim Quando você foca Só no dinheiro Você não vai ganhar dinheiro Com nada Quando você foca Naquilo ali No que você acredita A minha O que vai passar Aquilo ali vai se transformar Em grana Pode demorar um pouco Mas vai se transformar Uma coisa que eu admiro Muito também você Cara Assim É Esse teu carisma Essa tua energia Porque porra Você vê Mesmo dentro de uma associação Que hoje A própria aliança Ela se fecha um pouco Sim Pra caramba Tem de novo Todos os lados positivos É Mas cara Você conhece muita gente De fora E traz de alguma forma Quebra alguns paradigmas Com isso Outro dia o cara falou Que eu era Uno do jiu-jitsu De tudo Não tem maneira O Preguiça Manda aluno lá O pai do Preguiça Estava treinando O seu Marco O seu Marco Falou assim Pô Tiagão Eu posso quando tiver Aqui no Rio Porra Seu Marco Depois a gente vai tomar o chope Tá aí não Roger É isso aí Cavaca durinho Celcinho 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 que tá lá Na Vila Olímpia Do lado Tem que treinar com quem morre Mas é irado Mas isso é legal E outro dia o Fábio Falou essa porra pra mim Não Esse filho da puta Tem um carisma Só dele É ele É ele E talvez por isso também Voltando pro Roberto Ele fala Esse é o cara Que vai trazer uma energia Porque esse negócio De dar certo Ou não Eu falo muito isso A gente fala de muitas coisas Mas talvez Um lance Que eu acho que o jiu-jitsu Também traz muito É a gente entender Que Os sentidos Vão muito além Dos seis Que a gente conhece Ou dos cinco Que a gente conhece Na verdade Existem outros Um deles É a energia E é muito importante Meu irmão A gente trabalhar A energia E como é que a gente Trabalha a energia Com o que você muito falou Porra, mas Estando conectado Com coisas que vão Te gerar energia boa É lógico Que te dá prazer Né, brother Sim Aí você imagina assim André Eu vou botar uma marca lá Que vai me dar grana Mas que eu não acredito Que a chuva é pra caralho Porra, brother Desculpa Tu nunca vai vender Uma porra daquela Porque não tem nada A ver contigo Né Outro dia Voltando aí pro Durinho Irado Ele me falou uma parada assim Ah, pô, meu irmão Outro dia o cara me ligou Aquele negócio de patrocínio Negócio de aposta Eu falei assim Pô, meu irmão Não curta essa parada Todo mundo quer fazer, né Que é três, quatro, cinco Os caras pagam bem Mas ele falou assim Pô, acho maneiro Não curta esse negócio de aposta Não sei o que Eu achei do caralho Eu falei, meu irmão Esse é pica, meu irmão Porque qualquer outro Faria só pelo dinheiro Sim Então é isso que eu tô te falando Eu também não Pô, eu não aposto Que eu vou botar aquela aposta Por causa do dinheiro Não fode, irmão Vai ganhar dinheiro de outra forma Você tem que fazer Com o que você acredita, né, cara Exatamente Aí, porra Aí, por causa de dinheiro Eu vou fuder a vida do outro Eles só não acreditam Naquela porra, caralho Não Então é isso que você fala Tudo Então, quando E aí volta Quando eu vi tua academia Quando eu vi as tuas roupas Quando eu vi as tuas coisas O teu amigo Caralho, quer ter o maior bom gosto Ele falou, pô, trabalhei com moda Caralho Então tá explicado Por quê? Graças a Deus Eu ter tido uma vida paralela Ao jiu-jitsu Me deu uma cabeça diferente De um monte de cara Por isso que eu tava Anos luz na frente da galera Sim E é uma das coisas Que eu tava conversando Com o Fábio lá, né Os caras que ficaram pra trás Seu fuderam Quantos caras fodas tem aí Sim Com a academia vazia Exatamente Eu falei nessa conversa Com o Cavaca Resumindo essa conversa Com o Cavaca Que eu contei um pouco aqui Ainda tem uma outra Tem um outro lado Que eu também trabalhei Eu sei que você gosta também Porque Outra coisa que eu acho Você dá uma quebrada lá Quando a gente vai treinar Tá sempre Sempre um reguezinho tocando Lógico Eu toquei muito tempo Na minha vida Quase profissionalmente Profissionalmente, né Eu, o Nado Também vivenciou isso A gente tocou O Brasil afora Todos os palcos possíveis Com todas as bandas de reggae Possíveis, imagináveis E eu vivenciei esse negócio Então, porra, imagina Eu tocava um dia No Circo Vadu Lotado No dia seguinte Eu tava no clube Yacht Jardim Guanabara Lutando brasileiro Então, essa mistura toda, cara Fez ser quem eu sou E é isso que eu trago Pro meu jiu-jitsu É isso Que tem a minha personalidade É isso É isso Eu não vou contar uma história aqui De alguém que me contou E que eu tô seguindo Eu vou contar a minha história É isso Você tá falando aí que você ia? Eu saía da loja lá do meu tio Da loja do amigo do meu tio Que eu trabalhava no sábado Pra competir ali No Tijuca Era assim Ou então Lá no Yacht Club Do Jardim Guanabara Era a mesma coisa Eu saía do trabalho pra ir Que bom Porque eu tinha uma visão De comércio Que ninguém tinha Sim Que os caras só foram ter Tipo assim Cara, eu peguei a academia Eu falei, caralho Quem é o cara foda? Quem é o cara que construiu Essa porra aí? É o Fábio Né? Sim É o Fábio Fábio, né Meu irmão É o cara da referência Aí do negócio de Então, caralho Eu tenho acesso ao cara Eu vou fazer o que aqui no Rio? Fica uma semana lá, brother Aí eu, olha Pô, isso aqui funciona Pro Rio Isso aqui não funciona Mas isso aqui É óbvio, caralho Eu vou copiar Eu vou olhar O que que funcionou, porra Eu vou fazer o que? Eu vou inventar? Até de sacanação Se eu fosse burro, né, André? É verdade Aí você vai Agora a gente já sabe Que são praças E comércios diferentes Tem códigos culturais Você como é um cara de moda Entende de moda Você sabe A roupa que vende aqui Desculpa Não é a mesma roupa que vende em São Paulo Às vezes é a mesma marca Mas talvez a camiseta que venda pra caramba Aqui não é a mesma que vende em São Paulo, né? Então muito disso Agora, metodologia Metodologia tem que ter, porra Essa porra veio pra ajudar Essa sacada que ele teve de separar a faixa branca Meu irmão, isso aí é o que há O cara vai pra ali preparado Ao mesmo tempo Como eu boto no mesmo tatame Eles tão escutando meus gritos Ele já vai se acostumando com aquilo ali também Mas ele tem um tratamento diferenciado Né? Pô, o cara é outro É muito legal É muito legal Quem não gosta de se sentir importante De se sentir protegido, né, cara? Você não vai lá no barbeiro que tu corta o cabelo Porque o cara corta bem Vai tomar no cu Tu vai lá porque o cara é maneiro pra caralho Tu se sente bem É isso Eu quero que o cara vá na minha academia A qualidade eu sei que é boa pra caralho Isso aí, foda-se Jiu-jitsu eu sei que eu sei E tive ótimas escolas, né? Tive ótimos professores Ótimos mestres Então, isso eu não tinha problema Mas eu queria criar um ambiente Aquele terceiro ambiente Casa, trabalho E aonde é que é o terceiro ambiente? É a minha academia Então hoje em dia o nego vai lá Às vezes o cara tá machucado Não quer treinar Ele vai pra ficar sentando Batendo papo Então, porra Era isso Mas a gente entende disso Por quê? Porque viveu outra coisa Sim Essa parada do comércio De loja De moda É tudo assim Talvez se eu vivesse só dentro do jiu-jitsu Eu ia demorar muito Ainda mais que você sabe Que nesse meio Que tem ego pra caralho Aí nego nunca vai dar o braço A torcida que o outro é melhor Qual que é o problema, Braio? Eu tava lá em São Paulo Fui lá no Fábio Fiquei o dia inteiro Depois eu fui lá no Celsinho O Celsinho me explicou A academia aqui eu faço assim Isso aqui eu faço assim E é isso, Braio E quando ele vem aqui Ele vem me perguntar as coisas Pô, só se a gente fosse burro, né? Aí você tá sempre aprendendo Eu pergunto pra você Você pergunta pra mim E tá tudo certo Burro é aquele que não pergunta, né? Vai ficar ali estacionado Achando que sabe tudo É isso Eu pergunto pra mim 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 Eu pergunto pra mim